Te dou o meu amor por toda a vida Não é só um momento de prazer Por que que você faz assim comigo Sabendo que eu não posso te esquecer Eu sei que sofro assim porque te amo Desejo e vou tentar te merecer Você me faz mais forte, minha paz Por tudo isso eu te amo mais e mais Basta só você voltar pra mim Todo meu amor vai encontrar Pra te dar carinho, te fazer feliz Meu coração não cansa de esperar Basta só você voltar pra mim Que meus olhos vão te confessar A felicidade vai chegar contigo Meu coração não cansa de esperar Eu sei que sofro assim porque te amo Desejo e vou tentar Você me faz mais forte, minha paz Por tudo isso eu te amo mais e mais Basta só você voltar pra mim Todo meu amor vai encontrar Pra te dar carinho, te fazer feliz Meu coração não cansa de esperar Basta só você voltar pra mim Que meus olhos vão te confessar A felicidade vai chegar contigo Meu coração não cansa de esperar Em terminals vai chegar contigo Meu coração não cansa de esperar A felicidade vai chegar contigo Meu coração não cansa de mais Tuco já pra mim E vão te roubar O que é sua vida ouviu Oki, você vol falou E aí